Fala galera, tudo bem? Vou fazer agora um vídeo review que dá até medo de começar a fazer, que é dessa peça que é o Minus de Griffon. Olha o tamanho da embalagem dele. É uma caixa gigante, acho que é uma das maiores caixas aí de Cloth Mif que eu já vi. A caixa é enorme e vamos tentar fazer. A Bandai tinha lançado alguns anos atrás o Radamantes EX e ficou muito tempo sem lançar mais nenhuma figura. Dos Juízes da Morte, né? Mas agora saiu o Minus e vamos aguardar o IA. Aqui a gente tem o manualzinho, não vou mexer nele. Eu vou tentar fazer o review sem o manual. Se eu não conseguir, a gente passa pra ele. Agora vamos dar uma olhada no que tem. A gente tem alguns andares de blister aí, né? O primeiro andar é esse. Deixa eu tentar tirar aqui. Vou acima um pouquinho. Esse andar tem muito acessório. Tem a cintura, tem praticamente uma boa parte aí da armadura. Cabelos extra, rostos extra. Tem um rostinho aqui que já veio deitadinho. Vamos agora dar uma olhada no segundo andar do blister. O segundo andar, ele tem as asas do Minus. E tem também um terceiro andar, que vem o Object. O que a gente vai montar hoje? A gente vai montar o personagem. Eu não vou montar o Object, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então aqui eu vou deixar de canto. As asas, por enquanto, vou deixar de canto também. Será que eu arrisco tentar montar ao vivo ou não? Vamos tentar. Se não conseguir, eu paro o vídeo, monto ele e depois mostro o resultado final. Porque essa peça parece ser bem complicada. Tem muita coisa mesmo. Vamos dar uma olhadinha antes na figura. Padrão Cavaleiro Zodíaco. Pé de metal. Figura articulada. Tudo bem durinho. Vamos começar a montar ele. Eu gosto de começar a montar os bonecos. As figuras já são pela parte de baixo. Então, vamos começar aqui com essa peça. Vamos colocar aqui o outro lado também. Estou fazendo certo. Estou fazendo certo. Essa peça, ela é dividida em dois. Então, eu vou colocar a parte de baixo primeiro. E depois essa partezinha de cima. Aqui eu já soltei. Uma característica na linha de Cavaleiro Zodíaco EX. Quem coleciona já sabe. As peças de metal, ela tem um pouquinho de... Vamos dizer que é meio que um... Um olhinho, né? Para proteger o... O material. Então, se alguma pecinha voar. Enquanto eu estiver tentando montar. É porque realmente. Ela escorrega um pouquinho. Aqui eu estou montando a pecinha no joelho. Está vendo que tem... É... Um buraquinho aqui. E eu estou encaixando. Vamos levantar aqui. Opa. Já temos uma... Uma parte da armadura montada. Vamos colocar de novo o pé. Não coloquei até o final. Vou apoiar primeiro. Encaixar aqui. Como você sabe, quando encaixa, ele dá um... Um... Um clequezinho de leve. Vou tentar deixar o Minus em pé. Fica em pé. Fica em pé, meu amigo. Prontinho. Agora... É a dúvida cruel. Eu começo a montar esse saiote. Ou... Eu vou para o peitoral. Eu acho que eu vou tentar primeiro montar a cintura, o peitoral e depois o saiote. Aqui. Essa pecinha a gente vai colocar na cintura. É... É... Os ClotMitch DX... Deixa eu até tirar a cabeça dele. É... Eles tem esse esqueminha aqui. Tá vendo? Que ele tem... Um sistema de levantar e abaixar. É justamente por conta disso. Deixa eu... Montar aqui. Opa! A mesa quase voou. Deixa eu só arrumar aqui. Dedão na frente. Estamos vivos. Vamos continuar o vídeo. Você encaixa essas peças aqui. Deixa eu ver se eu encaixei certo. Você trava ela. E depois que travou, é só abaixar. Aí ela já trava essa peça da cintura. Vamos colocar... O peitoral da armadura. Espero não derrubar a mesa novamente. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Mas... O menos merece. Então, aqui a gente tem... Montado. Vamos tentar adivinhar a cintura aqui. São várias... Pecinhas. Montar a figura... Em casa. Na tranquilidade do lar. Já é um pouquinho difícil. Agora, tentando gravar um vídeo. É mais difícil ainda. Mas a gente consegue. Cintura aqui quase montada. O saiote. Vamos só ver como que é o encaixe. Opa! Não deu certo aqui. Encaixa ele é bem delicado, viu? Vamos ver de novo. Se não, eu dou uma paradinha. E tento montar. E eu vou derrubar a mesa novamente. Eu vou dar uma paradinha. Vou montar esse saiote. E continuo com o review. Olha, pessoal. Confesso que... Foi difícil. Sofri bastante. Mas depois de... Umas quatro, cinco horas. Eu consegui montar o saiote. Brincadeira. Levou aí uns cinco minutinhos. Para entender direitinho. Como ele encaixava. Mas deu certo. Aqui são as ombreiras. Vou deixar um pouquinho. Para depois. E vamos começar. A montar os braços. Primeiro tirar essa mãozinha padrão. Que vem nele. Colocar aqui as pecinhas do ombro. Muito cuidado para não derrubar o menos. Aqui a pecinha do outro ombro. Do braço. Do... Outro braço. Aqui tem uma pecinha. Deixa eu tentar ver o que que é. Ela tem uma pecinha. Tem uma pecinha aqui. Que pelo que eu entendi. Ela vai... Aqui. É isso? Sim. Vou colocar do outro lado. Também. E aí a gente já pode... Colocar a mão. Agora... É a dúvida. Porque tem muita opção de mão. Tá vendo? Aqui tem um protetorzinho da mão. Mas tem várias e várias opções. Tem uma opção. Que é bem diferente. Que ele está soltando um golpe. E... A mão... Os dedos. Eles estão numa cor diferente. Não sei se é... Aquele golpe marionete cósmico. Se eu não me engano. Esse é o nome do golpe que ele solta. Mas a mão dele está diferente. Então eu vou usar essa mão. Que está com o dedo numa cor diferente. Porque ela chamou minha atenção. Colocar as mãos. Os protetores. Tá vendo? Cada mão ela tem um protetorzinho. Que voa. Quando eu tento pegar. Tá vendo? Então vamos encaixar o protetor. Vamos encaixar da outra mão. Opa. Consegui? Não. Não consegui. Agora eu consegui. Vamos colocar a mão agora. Com muito cuidado. Para não desmontar o resto da peça. O complicado é que você vai tentando colocar. E vai torcendo para não voar nada. Que são muitas pecinhas. E ele. É bem delicado. E o mais difícil é montar e tentar deixar ele em pé para o vídeo inteiro. Vamos lá. Vamos agora colocar a primeira ombreira. Tem um buraquinho aqui. E nas costas tem um buraquinho também. Acredito que é só encaixar. Vamos tentar. E é difícil. É um pouquinho duro. Mas. A gente é brasileiro. Não desiste nunca. E vamos colocar. Aê. Temos a primeira ombreira. Depois que a gente coloca a primeira. A segunda. Acredito que é o que fica mais fácil. A gente já pegou a experiência. E vamos lá. Um pouquinho mais fácil assim. Ombreiras colocadas. E o menos. Olha. Está quase pronto. Vamos escolher aqui uma cabeça. Antes eu vou mostrar as opções. Para vocês. A gente tem. Essa opção. Essa opção um pouquinho. Opa. Estou fora da câmera. E tem. Uma terceira opção. Que é. Com a boca aberta. Quarto rosto. É o que já vem. Com o personagem. Vamos tirar aqui. Para dar uma olhadinha. Ele também está de olhos abertos. Vou colocar. Vou colocar. Colocar esse rosto aqui. Que ele está com. Um sorrezinho mais. Sarcástico. Aliás. Antes de colocar o rosto. Vou mostrar isso aqui também. Eu acho que eu vou deixar ele montado. Com o capacete. Então. Vou dar uma paradinha no vídeo. Vou dar uma olhadinha. Nas opções de cabelo. Para saber. Qual o cabelo. Certo. Também tem um monte de opção. Para saber qual o cabelo certo. Que eu tenho que colocar. Para montar o Minus. Com o capacete. Vamos dar um pause no vídeo. E eu já volto. Com ele. Vestindo o capacete. E aqui eu já tenho. O Minus montado. Com a cabeça. Vou aproximar. Da câmera. Um pouco. Para dar uma olhadinha. Falta o que agora? Está faltando. As asas. As asas são. Enormes. Já tem alguns plastiquinhos aqui. Vamos tirar. Com cuidado. Para não prejudicar. A pintura. Asa tem. Pelo que eu estou vendo. Tem todo um esqueminha aí. Movimentação. Está vendo? As. Como que eu posso falar? As espátulas. Da asa. Elas são. Meio que articuladas. Né? Então. Elas tem aí uma. Maleabilidade. E. É só. Encaixar ela no Minus. Para a gente ver. Como fica. A peça. Montada. De forma. Completa. Vamos ver se é fácil ou se é difícil. É um pouquinho complicado, gente. Mas. Acredito eu. Que deu certo. Vamos dar uma olhadinha. Que figura maravilhosa. Que figura maravilhosa. Enorme. E difícil de ficar em pé sem uma base. Já fica a dica. Se você for querer comprar o Minus. É bom ter uma base também. Eu deixei ele montado aqui. Sem nada. Mas. Ele está com o corpo um pouquinho inclinado para frente. Vamos tentar aproximar a câmera. E dar uma geral na peça. E dar uma geral na peça. Vamos. Essa asa aqui. Deixar. A sombreira. Deixar um pouquinho mais abaixadinha. Oh meu Deus. Está vendo? Não pode bobear com Minus. Porque a asa. Ela faz muito peso. E para derrubar. É facinho. Vamos girar um pouquinho. Eu não vou nem soltar ele. Porque senão. Vai dar ruim. Esse mais um vídeo. Vídeo da Limited Edition. Se você gostou do vídeo. Por favor. Se inscreva em nosso canal. Ative. As notificações. Se já é inscrito. Indica uns amigos. Para participar do nosso canal. Se você está vendo o vídeo. Pelo Facebook. Dá um pulinho lá no YouTube. E se inscreve também. No nosso canal. Limited Edition. Pode buscar lá no Google. No Google. Não. No YouTube. Limited Edition. Vai ser o primeiro canal. Que vai aparecer. Tá bom? Abraço. Até mais. Vamos deixar ele deitadinho aqui. Para não. Ocorrer mais acidentes.